A Terabyte tá que tá, tá bombando essa noite, tem muita, tem muita coisa boa, vem comigo Estamos aqui na Tera cara, com ela, com a 1660 Super PCB Ventus XS da MSI 3 anos de garantia pra você no Brasil pela MSI Esses 12 meses eu suposto que a Terabyte dá de garantia Se registrando na MSI você vai ter mais 2 anos, um total de 3 anos de acordo com o estatuto da MSI Com relação a placa de vídeo no Brasil 1599 numa 60 Super Se você não sabe, o poder dessa placa é próximo ali do poder da 3050 Uma plaquinha forte, uma plaquinha bem fortinha, cara O poderzinho da 60 Super rende bem em Full HD ainda Ainda rende um pouquinho com folga É bem para ele, é bem próximo da 3050, não é muito distante não A 3050 é um pouquinho mais forte, mas é mais ou menos equivalente 1599 tá interessante por conta do dólar Que deu uma disparada hoje terrível, cara, olha isso O bichão subiu aí, cara, em um dia O dólar subiu, ele tava 5,18 Ele foi pra 5,33 5,33, cara, isso é muita coisa A moeda nossa, ela subiu o que? 15 centavos em um dia Cara, isso é uma desonorização muito violenta Tinha tempo que isso não acontecia O dólar subiu demais Poxa, você já tá passando pano pra empresa brasileira, né? Giga, você é foda Cara, não é, cara Se a gente quer melhoria de preço O dólar tem que ficar estável Se ele voltar a subir Não vamos ter melhoria de preço Infelizmente, é um drama Então... E tem uma outra coisa Olha como é que o AliExpress tá baratinho aí 1.400 reais na 1660 Super da Graphics Player Né? E essa placa aqui Se você ler todo o anúncio Não fala que é 100% nova Fala que o chip é 100% original Até fala que a cor adaptador pode ser enviada aleatoriamente Fala que nem sempre o produto é igual às fotos Quer dizer, não tá falando aqui Que se trata de uma placa nova 100% lacrada Não é isso E eu tenho uma impressão Isso é uma impressão pessoal Eu não tenho como provar isso Não É uma questão pessoal O que aconteceu? 1660 Super é uma placa Que foi muito usada na mineração Tem muita placa dessa no mercado de usados Principalmente lá fora Pode Tô levantando uma hipótese Eu não tô falando que é isso Pode ser sim Alguma placa usada Até mesmo Até mesmo Em mineração Que os caras dão um banho na placa Limpa a placa Deixa ela cheirosinha Bonitinha Coloca um dissipador novo Coloca uma carenagem nova E tá vendendo com uma placa nova Isso pode acontecer Tá? Não tem como você falar comigo que não Né? É uma coisa razoável Pode acontecer? Bom, pode acontecer Pode ser uma placa 100% nova Pode também ser uma placa 100% nova A gente tem as hipóteses aí em cima da mesa Esses fabricantes chineses Não dá pra gente ter 100% de certeza Se você tem Beleza? Eu respeito Eu não tenho 100% de certeza Tô sendo sincero Agora O Ali A gente tá com um cupomzinho gostosinho aqui Que é o Carrim110 Então você tem o desconto Do AliExpress Tem um desconto do cupom Ela vai ficar num preço mais interessante Por 1.252 Se você comparar com a Terabyte A diferença com relação Ao preço à vista É de 350 reais E é óbvio que vale a pena Você paga 350 reais a mais Uma MSI Né meu filho? Como é que eu vou falar que não vale a pena? Pelo amor de Deus 3 anos de garantia Né? Então o cara que vai pagar a vista Que tem um dinheiro Pra fazer o Pix Com certeza vale a pena Pegar a MSI no Brasil Agora o Ali É pro cara Que fala comigo Porra cara Eu tenho que comprar uma placa de vídeo Tem que ser no cartão Tá interessante Tá interessante Porque quando a gente olha o cartão no Brasil Né? Quase 1.900 reais Aí nós estamos falando de uma diferença muito alta Eu concordo que a prazo O AliExpress é mais viável Mas será que se eu comprar essa placa aqui Eu vou ter dor de cabeça? Você falou aí que a placa pode ser até minerada Pode ser uma placa usada Os caras aí deram uma refinada nela E estão revendendo É, pode ser isso Mas e aí? Não pode dar problema? Pode Como é que eu vou te prometer Que não vai dar problema? O cara é só Deus É só Deus Entendeu? Eu não posso falar pra vocês Você vai comprar essa placa Ela vai durar o resto da vida Não tem como eu falar isso como assim Só que assim Essas placas aí Veneda Ruananzi Graphics Player Pelo que eu sei Os caras testam Entendeu? Os caras não simplesmente jogam a placa Os caras testam a placa Então pelo menos assim A placa tem uma revisão Até pros caras colocarem esse dissipador Essa carenagem Os caras fazem testes Então assim É muito melhor comprar uma placa dessa Que comprar uma placa usada É muito melhor Agora A durabilidade É algo que eu não consigo te precisar Mas assim A chance de você comprar esse dar bem Eu entendo que ela é relativamente Ela é relativamente alta Ela é relativamente interessante Você vai pagar R$1.250 no cartão Então Tem que comprar a prazo Se torna sim Uma opção interessante Aí entendo os riscos Mas Guigão Você falou que o AliExpress acabou Não Não falei isso Mas você falou que a taxação vai aumentar Guigão Que a gente vai ser taxado Tudo quanto é taxa Não Eu expliquei no vídeo Primeiro vídeo Que o documento Ia dar mais autonomia ao fiscal Que eu tinha um medo Um temor Que a gente tem que sim Que ficar preocupado Que a Receita Federal Deve piorar as coisas Foi essa mensagem Que eu tentei passar Aí eu fiz um segundo vídeo No qual Tinha promoções no meio Que eu comentei que E aí eu reforcei Falei assim Esse documento Ele dá mais autonomia Para o fiscal O que pode acontecer É o valor da taxação Começar a subir Eles começarem a subir Por que? O documento De acordo com alguns fiscais Até com algumas reportagens Que eu vi e li Eles estão tentando Combater a subprecificação Então isso aqui Nada mais é Que é Dar mais liberdade Para o fiscal atuar Na prática Eu vou dizer a você Cara A taxação real Seria 750 reais Sobre esse valor Que é uma coisa absurda Isso fora ICMS Eu acredito Que a gente não Vai chegar nisso agora Então Embora o fiscal Tenha mais liberdade A estrutura Da Receita Federal É a mesma Eu acredito Na pior das hipóteses Vai subir um pouquinho Mas não vai subir tanto Mas eu não consigo Te precisar disso É você que sabe Eu acho que ainda É razoável Que ainda vale a pena A chance de taxação Se a gente pegar aqui O próprio canal Vou me basear em mim Estou me baseando Em ninguém Em mim Então eu vou aqui Na minha aba comunidade Eu comentei ontem Isso na live Eu fiz uma enquete aqui No mês de Final de maio Final de maio Eu perguntei Sobre março e abril Com relação a placa de vídeo 11% taxado 16% não taxado Se a gente pega 11% Né Sobre Se a gente soma os dois Dá 27 Correto Se você pega 11 Sobre 27 Que é a soma dos dois Dá 40% De taxação Então eu tive 40% de inscritos Que se declararam Taxados Em placa de vídeo No período de março e abril Se você voltar Um pouquinho para trás Há 3 meses atrás Nós estamos falando Então De uma enquete De final de março Eu perguntei Sobre fevereiro Deu 19% Das pessoas taxadas Então quer dizer De março Final de março Para final de abril Você acha que Concordar comigo Que nós estamos falando De um período aí Final de março Para final de abril Eu estou falando De um período De dois meses Em dois meses Né Final de março Para final de maio Né Quer dizer Dois meses Final de março Final de março São dois meses Em dois meses A gente dobrou A porcentagem De taxados De acordo com a humilde Enquete do canal Ah essa enquete Sua é infalível Quer dizer que Essa enquete Sua vale Ela é infalível Né Não Eu estou falando Eu estou falando Que é infalível Estou falando Que a gente Elabora a enquete Que a gente Pede a comunidade Para votar Para a gente Ter uma sensibilidade Do mercado Ela também Tem as suas falhas Como toda enquete Mas é uma visão Do que está acontecendo Quer dizer Você pega Final de março 20% Você pega Final de maio 40% Você vê que está Aumentando A porcentagem Da taxação Mas ainda Tem Né Uma porcentagem Muito boa Da pessoa comprar E não ser taxada Isso aqui Não vai aumentar Isso Esse documento Aqui Não vai fazer Que passe Agora é 80% Não As pessoas Devem permanecer Com 40% Mais ou menos De chance De taxação Em placa de vídeo Isso não vai mudar O que pode acontecer É quando a pessoa É taxada A taxa Que ela pagar Começa a ser maior Mas isso aí A gente vai ter que ver Na prática A gente não pode afirmar Isso também Isso é só a prática Para confirmar Porque Esse instrumento Ele só deu Mais liberdade Então a prática Vai nos dizer O que vai acontecer A gente vai acompanhar De perto Agora A pessoa Que não tem condição De comprar a vista Se torna Sim uma opção Viável No cartão E você pode Não ser taxado Pode ficar interessante Agora Agora quem tiver A diferença E poder comprar A vista Lógico Que a opção Na terabyte Ela é melhor E a gente tem Na tela Também MSI 3060 Ti Saindo Por 3.389 3 anos de garantia Pela MSI Temos aí O O O RNZ XT RGB 280 milímetros Saindo Por 899 Para você Produto top É caro É Cara Mas é mais de mil reais Realmente Está na promoção É um produto Para quem É mais grife É um produto Mais top Para quem mexe Com processador De alto TDP Temos aí Para você Na SF Store Que é uma loja Antiga De 2014 Uma das mais Antigas Confiáveis Ela está saindo Aí Para o 5600 Novo Está saindo Com cupom 799 Cupom Carrinho 50 Está aí Para você Estudar E processador Guigão Você falou De placa de vídeo Beleza Eu sei Que agora Não vai aumentar Minha chance De taxação Se eu for taxado Posso pagar Uma taxinha Um pouquinho Mais cara É isso Que você falou É isso Mesmo Mas e processador E se eu comprar Esse 5600 Esse documento Aqui O que vai acontecer Cara Provavelmente Você não será taxado A gente nunca Teve ninguém taxado E deve continuar Nunca tendo Ninguém taxado Porque a receita Ela não mudou O sistema dela Ela não mudou Ela não aumentou O tamanho dela Não Isso aqui deu Mais liberdade Para o fiscal Quando taxar Aplicar uma taxação Usando outros métodos Outros parâmetros É isso Se encerra por aqui Entendeu É isso que diz Esse documento Agora Com relação Com relação ao 5600 Com relação ao 5600 Assim como outros produtos Que a gente tem Praticamente incidência Zero de taxação Continua a mesma coisa Entendeu Então isso não muda não Então o 5600 Está aí para você Ele está saindo A 799 Muito difícil Você ser taxado É quase É muito raro Não tive ninguém Até hoje Então a chance De taxação aqui Ela é praticamente zero Embora sempre haja chance Mas é muito remota E sim Vale a pena Você está pegando Um 5600 Novo Com 800 reais A prazo Não é o melhor preço Que a gente viu Não é Mas é um preço bom Principalmente Levando em consideração Esse bendito dólar Porque o dólar Ele impacta Muito pesado Principalmente No Ali Vocês ficam falando Com a gente De Ah agora você está falando Que a terabate Não vai mais baixar Eu quero ver Eu quero ver Se não vai baixar Cara Se o dólar descontrolar Não E se o dólar descontrolar O AliExpress Vai ficar caro Não é terabate Não O AliExpress Vai ficar ruim Então tipo assim 533 Quando eu vi isso aqui Eu quase tive um troço Quase que eu tive um filho Tipo assim Eu falo pra você Meu irmão Compra cara Tá precisando Compra no Ali Ou compra no Brasil Cara Não dá mole não Porque a gente não sabe O que vai acontecer não Eu compraria Fica aí A minha recomendação Pra você Tanto no Brasil Quanto no Ali A hora é agora A gente tem aí 1.5600 do Brasil Na Terra Por 1.139 Se você quiser comprar Com um colher box Da fiscal e garantia Tá num preço interessante Temos o 5 O i5 10.400 Olha isso cara Olha isso na Amazon O i5 10.400 Por 765 reais No cartão Em 10 vezes Muito show Tá vendendo aqui É ao Galpão 12 Eu achei meio estranho Esse nome Mas é SNPJ Tem mais de mil vendas Então tá interessante Então tá aí Pra você estudar Temos aqui Na Cuso Oficial Store É A memoriazinha Que tá indo muito bem O pessoal Tem elogiado bastante A própria loja oficial Tá vendendo aqui Duas memórias de 8 Cara 3.200 Por 236 Com cupom Com cupom não Sem cupom Apenas o desconto Do Ali Tá saindo a 216 Que é um preço Realmente sensacional Principalmente Levando em consideração Essa alta do dólar Absurda Que a gente teve Temos aí Na terabyte O headset HyperX Cloud De 40mm Por 100 reais Preço gostosinho Dois anos de garantia A versão dele De 50mm Eu não sei Se ainda deu tempo Mas estava 1.39 Que ele é maior A air cup dele Achei sensacional Isso Tá aí Por você Temos aí O gabinete Aerocu Prime Por 199 Na terra Gabinete O RIV Aerocu Por 199 Na terra Terra Que lidera o mercado Hoje Em questão De gabinete Tiozão E o Foflitão São hoje Os reis Do gabinete No Brasil Realmente São excelentes Promoções Que a gente viu Na terra De gabinete Nos últimos dias Temos aí O microfone Solocast 249 Agressividade Máxima Temos aí O HyperX Os Fire Pixar 33 27 Por 100 Reais O mouse Que é melhorzinho Que o cobra Temos aí A webcam Warrior Por 59 Full HD Óbvio Que é um produto Simples É um produto De entrada É um produto Mais para quebrar Um galho Para o cara Começar um trabalho Então é um produto Mais barateza Temos aí O Xbox Saindo por 1199 Quem dera 1999 Corre Olha esse dólar Tá precisando Do console Vai nele Precisa Do consolo Tá na sua Mão O Xbox Meu irmão A gente fecha Aqui com LG Para você 24 polegadas 887 Em 10 vezes No cartão Sendo um Produto Um monitor Casual IPS Bacana Pessoal Vou nessa Tumorum Daquele like Gostosinho A nós Até a próxima 2x 3x 6x 5x 6x 7x